Quando o resfriado aperta e aparece uma dor no corpo, por exemplo, muita gente corre para as farmácias para tentar aliviar os sintomas atrás de uma aspirina. Mas o que pouca gente sabe é que o medicamento é utilizado também na redução de risco de doenças cardiovasculares. Seu Isaías, há cinco anos, fez uma operação no coração. Desde então, a aspirina passou a ser um dos medicamentos essenciais depois da cirurgia. As aspirinas estão ajudando? Tomo todo dia. Antes, esses comprimidos eram vendidos apenas para aumentar a vitamina C no organismo. Mas depois de um estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros, foi comprovado que o medicamento combate o infarto, a doença vascular periférica e até o acidente vascular cerebral, o AVC. As aspirinas são muito procuradas pelos pacientes. Geralmente quem procura são pessoas que já tiveram algum problema cardíaco, histórico de infarto, que já passaram ou por um cateterismo ou por um infarto e tem indicação médica para eles poderem estar usando sempre. E geralmente são esses pacientes que procuram mesmo. Essa farmacêutica explica que o medicamento tem um componente que combate essas doenças. A aspirina, para ela funcionar como antiagregante plaquetário, mais conhecida popularmente como raliar o sangue, ela é feita na dosagem de 81 até 325 miligramas. Então, ela varia entre a dosagem de 81, 100, 200 e 325. Nessas dosagens, ela vai agir como antiagregante plaquetário, ajudando assim a prevenir infarto, trombose, esses efeitos. De acordo com esse cardiologista, o medicamento é também uma indicação no tratamento pós-operatório. A gente tem que usar aspirina, e é muito usado na cardiologia, a partir do momento que a pessoa tem aí uma angina, tem um infarto, tem um problema circulatório documentado. A partir do momento que operou o coração, uma ponte de safena, que fez uma angioplastia, aí tem que se usar aspirina, 100 miligramas ou 80 miligramas o resto da vida. Ele diz também que é importante ficar atento aos efeitos colaterais, quando o medicamento é ingerido de forma errada e sem prescrição médica. Em mulheres grávidas, nos primeiros meses de gravidez, não pode usar aspirina, senão vai alterar o coração do neném. Se for usado indiscriminadamente, ela vai mexer com trato digestivo. Ela pode provocar gastrite, úlceras, hemorragia digestiva.